Andando pelas ruas Eu vejo algo mais do que arranha-céus É a fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus Você sabe o que é sentir-se um nada sem ter o que comer? Você sabe o que é ter que tirar do lixo alguma coisa para não morrer? Você sabe o que é viver pior que um bicho consegue viver? Você sabe o que é sentir-se um nada e não ter com quem contar O bacana por acaso sabe o que é não ter onde morar Há quatro anos a Casa Bom Samaritano vem colocando em prática o que Jesus disse no Evangelho Era peregrino e me acolhestes Quais os peregrinos que tem passado em sua vida? Todos nós somos responsáveis por esta obra que não é nossa, é de Deus Aqui na Casa Bom Samaritano, hoje estão acolhidos 50 homens na sua capacidade máxima Esses irmãos estão aqui hoje, alguns trabalham e outros moram permanente na casa Aqui eles têm a oportunidade de fazerem quatro refeições por dia Tem atendimento médico e ambulatorial Os irmãos aqui acolhidos, eles têm um acompanhamento espiritual Da qual fazem cinco momentos de orações por dia Às vezes nos preocupamos demais com nossos problemas E nos esquecemos de olhar para o lado e ver que tem gente morrendo Você já passou fome? Eles já Você já sentiu frio? Eles sim Você sempre teve onde dormir? Eles não Deus tem cuidado de vós Sim, Deus tem cuidado de vós Esse é o Senhor Benedito Esse Senhor nós encontramos ele ao lado da Seasa Ele na realidade nem o nome Porque ele é surdo e mudo Então nós trouxemos ele para a Casa Bom Samaritano E colocamos o nome dele como Benedito É um Senhor que pela realidade dele Se um dia a casa acabar Por onde que ele vai passar? Aonde ele vai ficar? Ele tem diabetes altíssima É uma pessoa que está eternamente conosco A Casa Bom Samaritano Nasceu de um grito do coração de Deus Para acolher os excluídos A paróquia Sagrada Família escutou o chamado do Senhor e abraçou a obra Mas agora Deus pede ainda mais Através da Casa Bom Samaritano Deus cumpre a sua palavra na nossa vida Essa palavra está acontecendo sim Através de você que participa da Casa Bom Samaritano Estive com fome e me deste de comer Estive peregrino e me acolheste Nu e me vestiste Tudo isso acontece na Casa Bom Samaritano Pessoas que não tem onde morar Que não tem família Pessoas jogadas nas ruas Machucadas no corpo Na alma e no coração E a nossa missão de evangelizar De cuidar De sermos bons samaritanos É a nossa vocação Realmente o nosso chamado E depende de mim Depende de você Depende de todos nós Música Através da nossa simplicidade Da nossa doação Nós estamos fazendo acontecer O reino de Deus Antes também Na nossa vida Quando nós cumprimos A palavra de Deus É sinal de que somos Caminheiros para o céu E Deus quer continuar fazendo Muito mais Através da Casa Bom Samaritano Ouvimos falar Que só amamos Aquilo que conhecemos Então conheça A história de Hélio Marcos Um homem de 35 anos Que veio para Goiânia Em busca de tratamento médico Ele só pode dar O seu testemunho hoje Porque você deu esta oportunidade Através da sua ajuda Eu vim para cá A busca de ajuda De um tratamento médico Porque já foi amputada Minha perna Lá no Maranhão E deu problemas Infeccionou Então eu tive que vir para cá E eu não tinha um lugar Onde ficar E o único lugar Que eu encontrei Foi aqui A Casa Bom Samaritano E estou com um ano E três meses Nessa casa Onde eu encontro A ajuda das pessoas Do padre Do Péu Céu Da pastoral Que sempre me ajuda Com todos os meus medicamentos Hoje estou usando Uma perna mecânica E me sinto melhor Mas só que não 100% Sempre eu preciso De ajuda das pessoas Você percebe Que não é hora De cruzar os braços É hora de lutar De se comprometer E de abraçar Mais este desafio Nós defendemos a vida Porque a vida É o grande presente de Deus Por favor Nos ajude Colabore Faça a sua oferta Entre nessa luta Para termos condições De continuar Na Casa Bom Samaritano Fazendo essa grande graça Acontecer No coração De tantos irmãos Que estão batendo A nossa porta Seja você também Um bom samaritano Você entende essa passagem Que é ser bom samaritano É se preocupar É se doar É se colocar a serviço É gastar O seu tempo E também Quem sabe Os seus leis materiais Para que o outro tenha vida E quantos irmãos Precisam Da nossa vida Que você seja sempre Essa resposta de amor E de fidelidade No grande sonho de Deus Que hoje é também A Casa Bom Samaritano Meu nome é Walter Eu vim de Jeraguá Para cá Tem quatro anos Eu estou fazendo Um tratamento aí Complicado Se os coordenadores Da casa Que estão me ajudando Que estão me dando apoio Levando para médico Leva Me traz Se não for ex Se não fosse o escondedor da casa Aqui Eu estava morando na rua Nenhuma outra casa Nenhuma Não pôde me recolher Porque eu dei um problema De psiquiatria A única casa Que me aceitou Foi aqui A dignidade É um bem precioso E não podemos permitir Que ela seja tirada Dos filhos do Senhor O sonho de Deus É também o seu Peço A ajuda De todos De todos vocês Que estão nesse momento Ouvindo esse vídeo Que eu preciso Que essas pessoas Continuem ajudando Nessa casa Que só assim Continuem Estão me ajudando Me dando mais uma chance De vida E eu preciso Dessa chance Eu preciso muito Da casa Do apoio da casa Dos coordenadores Que Sem esse aqui O que eu vou fazer? Vou para a rua Não pare a obra do Senhor Diga o seu sim E continue ajudando Na casa Bom Samaritano Acolhemos Jesus Crucificado Machucado Ferido Desprezado E a nossa resposta Agora Precisa acontecer Para que esses irmãos Se levantem E não percam Jamais O direito de viver Com a nossa ajuda Com a nossa participação Acolher Jesus Crucificado É o grande desafio Para mim E para você Meu irmão Minha irmã Vamos à luta Vamos garantir Essa casa Dos nossos irmãos Para tantas famílias Que através Dessa casa Vão renascer Você sabe o que é sentir-se O nada E não ter com quem contar O bacana Por acaso Sabe O que é não ter onde morar Jesus Crucificado É que faz esse apego A mim E a você E é por isso também Que nós temos a bênção Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a proteção segura De nossa mãe A mãe de todo bom Samaritano Em verdade Eu vos declaro Todas as vezes Que fizestes isto A um destes Meus irmãos Mais pequeninos Foi a mim mesmo Que o fizestes Me leva pra casa Me tira daqui Me conta uma história Que me faça dormir Não tenho brinquedo Nem porque sorri Só me resta sonhar Me leva pra casa Me tira daqui Me conta uma história Que me faça sorrir Pois eu tenho medo De um dia dormir Teixeira Teixeira E depois Um dia uns E depois Um dia Um dia Que me Um dia E depois Um dia Um dia